Agora olha só essa notícia, representantes da Prefeitura de Terezina e da Cooperativa de Transportes por Aplicativos se reuniram nesta segunda-feira para analisar a decisão da Prefeitura em ceder oito terminais de integração da capital para que sejam utilizados como pontos de apoio para os motoristas por aplicativo. Participaram da reunião o prefeito da capital, doutor Pessoa, diretores da Caixa e representantes dos motoristas por aplicativo. Um decreto definirá os parâmetros do projeto, porém o indicativo é que os terminais funcionem como ponto de apoio para condutores e a população. O presidente da Cooperativa de Transportes por Aplicativos no Piauí explica que a medida vai otimizar a rotina dos trabalhadores que passam o dia em rota. É uma necessidade que dá mais conforto ao trabalhador por aplicativo e também dá uma referência de mais uma opção para o passageiro que muitas vezes vai se encontrar sem a internet, com o celular muitas vezes com defeito. Pessoas que nem têm acesso a smartphone vão poder ter os terminais de integração como mais uma referência de modal de trânsito. E a Prefeitura de Terezina está implementando uma tendência que já vem acontecendo em várias capitais do Brasil que é a colocação de pontos de apoio para motores de aplicativo, já que nos terminais de integração já existem toda essa estrutura que o motorista procura. Então é uma conquista muito grande para a população, dá uma finalidade para esses terminais que foram milhões de dinheiro investido e hoje sonerando o cidadão. Os terminais começaram a ser inaugurados em 2016 e foram entregues à população até 2019, quando passaram a funcionar em sua totalidade. Com a restrição do transporte público durante a pandemia, os locais foram fechados e permaneceram assim até o início da vacinação. Com o início da imunização contra a Covid-19, os terminais passaram a funcionar como drive-thru de vacina. Em outubro de 2022, a Superintendência de Transportes e Trânsito do município anunciou que faria uma licitação para reativar os terminais. Contudo, não houve progresso e esses espaços continuam em desuso. Bem triste porque fica em situação de abandono e, abandono, desculpa, e no caso põe nossas vidas, nós mulheres em risco, porque, tipo, a gente passa, tem pedaço de vidro que pode ser usado até como armamento e é bem complicado, porque eu também deixei de usar o transporte público justamente por isso, porque as gaiolinhas são bem seguras, porque logo o patrulhamento é bem escasso. Não tem utilidade, só lá, mas não tem um ônibus, não tem um guarda, é abandonado, descaso. Ah, eu acho, só a gasta de dinheiro, em vez de investir em outras coisas, porque não tem nem pessoal, não tem nada, não tem um guarda de segurança, não tem nada. Aqui, o motorista, por exemplo, que mora lá no extremo da zona sul, no Torquato Neto, que porventura se encontra ali pelo Morcambinho, ele não vai ficar em qualquer lugar esperando a corrida, correndo risco. Ele tem um terminal de integração para usar um banheiro, para encher a sua térmica de água, muitas vezes ele perde o sinal da internet, aqui tem o Wi-Fi, aqui ele pode pegar uma corrida com um passageiro que esteja esperando, uma pessoa que vai de moto aplicativo na chuva, por exemplo, ele não vai querer parar em qualquer lugar, ele entra no terminal de integração e pode seguir viagem num carro de aplicativo. Então, é uma conquista muito grande para a população, dá uma finalidade para esses terminais que foram milhões de dinheiro investido, e hoje, só onerando o cidadão, né? Em nota, a Prefeitura de Teresina informou que ainda está em fase de estudo sobre a possibilidade jurídica, econômica e financeira para atender a demanda da categoria. É, gente, milhões investidos para funcionar até hoje, basicamente, para serem drive-thru de vacina, é algo, assim, realmente impressionante. A população, pelo menos parte dela que passou na matéria, explanou bem, explicou bem qual é o sentimento do Terezinense em relação a todo este gasto de dinheiro que foi feito e que é feito ainda ao longo desses anos, porque apesar de abandonados, ainda há um custo de manutenção. Ao menos seria uma finalidade. Vamos acompanhar para saber qual vai ser a decisão final. O que é o sentimento do Terezinense em relação ao 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 Terezinense?